Eu não posso lembrar que te amei, não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. E que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. E parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Talvez que na volta te encontre no mesmo lugar.